O que é o guerreiro? E no vocabulário o suor é derramado porque os treinos são pesados O respeito é de lei pra quem nasce com reinado Só luto no tatame ou a filosofia Se quer ser um vencedor tem que treinar todo dia É que pior nos é o berço desses lutadores Só estar representando já são vencedores Pra acreditar e confiar tendo fé em Deus Nunca desistir do que ele lhe deu Se perder dessa perda tire uma lição No jiu-jitsu isso não para Sempre está em evolução no coração de quem ama De quem luta pela paz De quem saiu do sofrimento dizendo nunca mais É o Dertrug no mic representando a arte Só mais um jiu-jiteiro pronto pros combates Não subestime o guerreiro quando se está em combate Se a fúria aparecer resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte que é suave Lutador de jiu-jitsu não curte e trairás Não subestime o guerreiro quando se está em combate Se a fúria aparecer resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte que é suave Lutador de jiu-jitsu não curte e trairás O sentimento é verdadeiro pela arte suave Essa rima é um fato dessa realidade A moral, o respeito, os princípios ensinados Nunca vão ser esquecidos por um grande soldado A união fortalece a presença da família Quem conhece não esquece essa arte que nos guia Não é na rua que se briga Isso é vacilo Os verdadeiros jiu-jiteiros Nunca fizeram isso Ponha na sua cabeça jiu-jitsu É união É paz de espírito Amor no coração É energia positiva nos grandes movimentos Isso tudo é ensinado no sagrado treinamento Olhar atento nas palavras que são de dar no trem Disposição nunca falta Motiva o parceiro A vida é um campeonato Uma luta por dia Sou mais um guerreiro Representando a família Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe A melhor que é sagrado nessa arte que é suave Lutador de jiu-jitsu Não curte e trairás Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Armin E é sagrado nessa arte que é suave Lutador de jiu-jitsu Não curte e trairás Se a guerra aparecer Os guerreiros estão treinados A palavra desistir Não cabe no vocabulário O suor é derramado Porque os treinos são pesados O respeito é de lei Pra quem nasce com o reinado Só luto no tatame Ou a filosofia Se quer ser um vencedor Tem que treinar todo dia É que pior nos é o berço desses lutadores Só está representando Já são vencedores Acreditar e confiar Tendo fé em Deus Nunca desistir Do que ele lhe deu Se perder Dessa perda Tire uma lição No jiu-jitsu Isso não para Sempre está em evolução No coração